Seu presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, telespectadores e ouvintes que nos acompanham, meu curto já, bom dia a todos e todas. Hoje eu venho a essa tribuna para fazer referência a um momento muito bonito que nós vivemos na cidade de Caxias, o Natal iluminado. A gente sabe que o Natal é a época mais bonita do ano, onde a gente celebra o nascimento de Jesus. E Caxias, mais uma vez, tem saído à frente. Nós que temos o Natal mais bonito de todo o Maranhão. E eu tenho muito orgulho de poder subir essa tribuna para fazer referência a esse grande momento. E através de um projeto de lei, tornar o Natal iluminado da cidade de Caxias, patrimônio cultural e material do estado do Maranhão. Tenho certeza que quem não conhece esse Natal, vai ter a curiosidade de conhecer. Quem já teve a oportunidade de estar lá, quer estar lá novamente. Aproveito a oportunidade, inclusive, para convidar os colegas a conhecerem o nosso Natal. E gostaria muito de poder contar com o apoio e com a colaboração de vocês, para a gente dividir, não só com o Maranhão, mas com todo o país, esse grande momento e esse grande ato de fé, que é a celebração do nosso Natal. Quero aqui também dar as boas-vindas ao deputado eleito Fernando Braide, desejar a sorte, que tenhamos um bom mandato aí nos próximos quatro anos, que aprovemos projetos importantes para o nosso estado. Tenho certeza que você está chegando a esse parlamento para somar junto a nós. E quero, então, somente, realmente, pedir a colaboração e a contribuição de vocês, para que possamos tornar o nosso Natal iluminado da cidade de Caxias, patrimônio cultural e material no nosso estado do Maranhão. Muito obrigada.